E vamos lá, um caso revoltante, um homem foi preso depois que feriu gravemente um bebê de apenas um mês. Lucas Móbili tá de volta com mais informações sobre esse caso aí pra gente. Boa tarde, Móbili. É isso, Glaucia. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Jornal Local. Nossa equipe está aqui no Instituto Hospital de Base acompanhando a família, a avó dessa criança. Um bebê recém-nascido de apenas um mês e 28 dias. Ele, Glaucia, deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria juntamente com os pais da madrugada de hoje, ali por volta de duas e meia da manhã. Os pais alegaram para a equipe médica que estavam brigando, discutindo, depois que o pai pegou um vídeo que não gostou no celular da mãe dessa criança. Pai esse de 27 anos e a mãe do menino que tem 21 anos de idade. Foi nesse momento que ele ficou zangado e queria quebrar o aparelho da companheira. Pegou o aparelho e jogou em direção à parede. Mas o aparelho acabou acertando a cabeça desse menino. Essa versão não convenceu a equipe médica que acionou a polícia militar. Os militares foram até o local e realmente perceberam que, na verdade, tinha um corte enorme na cabeça desse menino. A equipe médica acredita que foi com algum objeto pérfuro cortante e não com o celular. Os policiais conduziram pai e mãe para a segunda delegacia de polícia do Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, onde foram autuados em flagrante. E agora a polícia está investigando. A ocorrência foi registrada inicialmente como lesão corporal grave, mas pode mudar sim para uma tentativa de homicídio. Uma outra garota que é filha do casal, criança de 4 anos de idade, foi entregue ao Conselho Tutelar de Santa Maria. E a delegacia de Valparaíso é que vai continuar investigando esse caso, já que a ocorrência foi toda na cidade. Eles apenas buscaram atendimento aqui no Distrito Federal. E, é claro, nós vamos seguir acompanhando o estado de saúde dessa criança que teve que ser transferida aqui para o hospital de base. Volto com você, Glaucia. Ok, Móble, obrigada. Pois é, ó, polícia, né, e também Conselho Tutelar precisam ficar de olho nessa família aí, o que está acontecendo nessa casa, né, para que essas crianças não fiquem aí levando o que, né, ó lá, numa brincadeira dessa aí, numa palhaçada dessa aí, ah, porque brigou, porque isso, jogou isso, jogou aquilo, uma criança dessa morre, né, é um bebê de um mês de idade, gente.